Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo de Light Bull Gun agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a Kezu Sirenge com 169 de ataque ali, né? E eu tenho aqui os tiros de normal, level 1, 2 e 3, pierce level 1 e 2, pallet, crag, recovery, para e sleep. E eu tenho também aqui, galera, tiros de Water, Thunder e Freeze. Mas o principal motivo de eu estar indo, galera, é que eu tô com Rapid Fire de Thunder. Eu tenho 3 ali de... 3 shots de Thunder S, né? Beleza, galera. E eu tô com 7 aí, Marathon Runner, Trap Master e Negate Poison, né? Que é o 7 do Gipsers, né? O único 7 de Gunner aí que eu cheguei a fazer ainda, né? E é isso, galera. Vamos pegar a próxima quest. Quem será? Quem será? Tá aí, galera. Vamos enfrentar a Rátia, né? Vocês viram que a gente caçou ela aí no episódio anterior. Mas aquele episódio anterior, galera, foi especial, né? Que a gente foi pegar ovos de Wyvern, né? E por que foi tão especial assim, né, galera? Essas quests de você pegar ovo de Wyvern é as quests que liberam aí o Fatalis, né? Então é necessário aí fazer elas, né? Pra poder liberar o Fatalis aí na vila. Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui o Muffy. Beleza. Então vamos lá pro próximo... Vamos caçar aí a Rátia, galera. Eu tô ali com o Feline do Blanca, né? Mas logo mais eu vou trocar esse Feline aí que já tá enjoando um pouco, né? Vamos rotacionar aí que tem muito set bacana aí dos Felines também, né? Vamos rotacionar o set deles também. Pegar aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Eu já vou deixar... Deixar pronto aqui no... Para, não. Vamos deixar aqui no Thunder, né? Opa. Será que eu deixo no Sleep? Coloquei errado ali. Vamos tentar paralisar ela primeiro, né? E aí. Uma paintball. Bom, galera. Eu vou deixar vocês com a apresentação aí da Rátia. Ela é aqui no próximo mapa. Eu vou deixar vocês com a apresentação aí. Eu vou deixar vocês com a apresentação aí. Tá aí, galera. Essa Rátia aí tá bem mais invocada, né? Vamos marcar ela aqui. Opa. Ainda bem que eu não cheguei muito perto, ó. Ai, que ela me errei aqui com o primeiro tiro. Vamos lá. Um. Dois. Nossa, o recuo é muito grande desse tiro. É recuo enorme. Não, não, não. Medo aí do bicho aqui no canto, porque ele... Vamos recarregar aqui. Ah, eu tava bem na bordinha do mapa. Eu tava com esse pressentimento. Vamos voltar lá. Nossa, já tá me atacando ali. Toma cuidado. Um, dois, três. Beleza. Um. Acho que vai dar pra dar uns dois tiros aqui só. Opa. Ela continuou ali. Ela voou, né? Carregar aqui de novo. Toma mais um. Então, um tiro só. Vai dar pra dar os dois aqui agora. Beleza. Opa, tá cooperando mesmo, hein? Se ficar aí parada, eu vou aproveitar. Vamos trocar aqui rápido, olha. Thunder. Beleza. Vamos atirar aqui na cara dela, né? Eu não sei exatamente onde é que é o ponto mais fraco dela aí pra Thunder. Mas vamos atacar bastante aqui que ela vai morrer do MG. Nossa, que diferença. Não tem recuo nenhum nesse tiro de Thunder. Essa arma é muito boa pra Thunder. Tem que tomar cuidado aqui que ela tá focando... Ela me foca e me foca o Feline. Ó, peraí. Apertei errado aqui. Ela pegou o Melchior ali. Vamos ver se eu consigo impedir ela um pouco aqui. Beleza. Melchior não, né? Melchior. É o nomezinho aleatório aí que veio com o Feline. Eu deixei assim mesmo. Vamos ver se eu consigo montar. Ah, dei sorte, hein? Logo de primeira. Vamos lá. Vamos esperar ela sacudir primeiro. Beleza. Opa, mesmo gritando deu, né? Porque a barrinha já tava bem no final ali. Ó, vou tirar aqui na cabeça dela, no pescoço. Que eu acredito que é onde dá mais dano. A Hatch é bem fraca contra a Thunder, né? Como vocês viram aí com... Nossa senhora, errei uns dois tiros ali. Como vocês viram com... Como vocês viram com... Na festa anterior, né? Com a GS do... Queijo. Eu queria até pegar ela no alto. Teria mais tempo aí pra dar dano. Se você pega ela no alto ali, ela tem um tempo que ela cai. Depois ela ainda levanta... Ainda tonta, né? Para de gritar. Vamos lá, vou tirar aqui. Beleza. Não, não, não. Toma muito cuidado aqui, que essa armadura tem muito pouca defesa contra fogo. Eu não vou querer tomar essa Fireball dela aí jamais, né? Não é uma boa ideia, galera. Dá pra continuar aqui, hein? Nossa, agora eu consegui esquivar. Ah, tive que esquivar duas vezes. Ah, ela tá dando essas investidas. Tem que esperar que ela dá três investidas. Na terceira ela para. Opa. Tá bem agitada. Deixa eu... Ah, ia quebramos alguma coisa ali. Acho que foi a asa. É, parece que foi a asa ali esquerda. Espera um pouquinho. Ela tá dando esses ataques curtos aí, fica meio complicado aí. Beleza. Nossa, ela tá muito chata. Tá se movendo demais. Vamos atirar nela aqui. Volta aqui. Não deu muito certo não. Mas ela tá marcada, então não tem problema aí, né? Onde é que ela vai? Ah, beleza. Ela foi ali pra baixo. Pegar aqui e preparar as Flash Bombs. Eu tenho três ainda, tem que aproveitar bem aí essas Flash Bombs. Opa. Tá aí. Não tô na distância. Lembrando que o grito da Racha ali não é High Rank, né? Quebrou mais alguma coisa ali. Não sei o que foi, mas quebrou. Esperar um pouco. Opa. Deu a chance. A gente já... Recarrega aqui, né? Perrei dois tiros de novo. Beleza. Vamos cegar ela novamente. Recarregar aqui. E ela tá indo mais pra trás ainda. Não posso ficar tão distante assim, né? Senão eu não tenho toda a vantagem do tiro aí. Vamos lá. Essa é a estratégia de Light Bogana, galera. É só ficar desviando e atirando. Mas é sempre... Oh... Não, 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 não. Nossa Senhora. Ainda bem que ela soltou só esse de uma Fireball. O outro golpe dela que é mais rápido, né? Que é o Fireball. Tá cooperando agora. Opa, quebrou mais alguma coisa ali. Acho que quebrou a asa da esquerda agora dela. Vamos recarregar. Eu sei que ia tomar o grito de qualquer jeito. Mas já aproveita pra recarregar ali. Sai fora. Vou passar direto. Esperar um pouco. Vamos continuar. Isso, pode ir direto, meu filho. Beleza. Ataque curto. Beleza. Ficar de olho nos movimentos que ela vai fazer, né? Antes de tomar qualquer ação. Eu tô com a armadura muito fraca, né? Se eu tomar Fireball aí, é bem capaz que eu... Se eu não morrer, eu vou ficar bem próximo de morrer. Espera aí. Oh, minha filha. Se decide. Espera aí. Agora vai, hein? Vamos ver. Ah, nossa. Pegou ela no chão. Que mentira. Quando eu dar que a Flash Bomb, ela tava no alto ainda. Era pra gente ter aquela animação dela caindo, né? Mas ela tá bem fraca já, pelo que parece, né? Vamos lá. Um pouco de tiro aqui de Thunder S, né? Dá pra gente final... Opa! Quase ela me pegou ali. Focou os Feline, ela pegou o Joe. Larga ele, hein? Vai ser bala nela aqui, hein? Agora são os últimos tiros, né? De Thunder. Ah, cara. Eu não peguei ela no alto de novo. Acho que agora eu que devo ter quebrado a cara dela agora. Beleza, galera. Acabou aqui o tiro de Thunder. Vamos voltar... Vamos pro normal. Eita, nós. Subi na rabra pra deixar. Valeu, meu Kior. Meu Kior, né? Vamos lá. Tiro de normal agora. Opa! Opa! Ela tá mancando já. Se a gente fosse capturar ela aí, seria a hora, né? Pera aí. Vamos ver se eu consigo impedir ela aqui de sair fora. Ai, cara. Não tô errando a mira. Nossa Senhora! Que chão! Que chão que essa Ratchel levou agora. Vamos lá. Vamos dar damage aqui. Vou botar tiro aqui também. Aí, preciso recarregar. Começou de sorte de novo. Ó, o tiro tá pegando. Ih, caiu de novo. Onde você pensa que vai? Toma! Toma! Será que a gente vai conseguir finalizar ela aqui, galera? Nossa, ela tá muito longe agora. Vai, vai, vai. Vamos mais uma vez. Mais uma vez. Vamos ver se eu consigo derrubar ela mais uma vez. Não. Ai, tô errando muito tiro. Agora não deu, hein? Tá valendo. Conseguimos bater bastante nela e não deve faltar muito pra ela não, né? Tô aqui com a Trap. Vou usar um Ratchel já pra encher a estamina. Vocês viram que até o tiro de normal 3, galera, ele não tem muito recuo, né? É um tiro bem rápido. Vamos lá. Tira aqui na cara dela. Ótimo. Vamos meter bala nela aqui, galera. Opa, sai fora. Recarregar. Não. Nada disso. Opa. Beleza. Vamos redescarregar aqui as capas. Aí, agora eu escolhi o lado certo. Se eu fosse pro outro lado ali, ela teria me pego. Esperar um pouco. Calma. Vamos lá. Vamos continuar aqui, galera. Opa, sai fora. Vamos ver se dá pra derrubar ela aqui. Acho que ela já tá quase... Nossa, ela tá só um pó. Não quero ficar perto ali, senão ela vai girar o rabo. Espera aí, galera. Opa. Não. Será que ela... Onde que ela tá indo? Fugiu. Só que eu não tenho ângulo pra atirar nela. Eu fiquei muito próximo dela ali. Eu não consigo pegar ângulo pra acertar ela, né? Acho que a gente conseguiria derrubar ela aí, galera. É se tivesse conseguido pegar ângulo ali, né? Bom, ela tá indo pro ninho. Acho que mais alguns tirinhos aí, ela já... A gente já finaliza aí essa caça. Fight Boogun é uma arma muito bacana pra enfrentar... Pra enfrentar Ratcha, né? Enfrentar Ratalos também. Então, muito cuidado, né? Principalmente pelo set que eu tô aqui agora. Que é muito fraco, né? Olha, minha filha. Morre logo. Opa. Sai fora. Pera aí. Pera aí. Pera aí, galera. Opa. Vamos tentar montar nela aqui. Finalizei ela com um golpe de mount. Essa é a novidade pra mim. Tá aí, galera. Como vocês podem ver, o golpe de mount também dá dano, né? Tá aí. Vamos pegar aqui o Carve dela. Eu já tô fazendo uma arma muito interessante dela, galera. Que eu vou utilizar aí nos próximos vídeos. A Ratcha tem armas muito boas aqui no 4 Ultimate, né? Ela tinha também no 3 Ultimate, né? As armas delas geralmente são armas de poison, né? Algumas de fire, algumas misturadas com a arma do Ratalos. Coloco aqui um pellet aqui pra finalizar esses monstros. Olha que louco o efeito do pellet aqui no... Vou tirar aqui pra cima. Olha lá. Ele se espalha, galera. É tipo um tiro de 12, né? O pellet, ó. Pronto. Acabou-se. Vamos usar aqui o Sleep. Vamos catar um pouquinho o Sleep pra cima. Olha a diferença do Recu. O Recu é muito maior, ó. Esses tiros de status aí, o Recu é muito maior. Também tem que ser, né? Porque é o tiro que vai fazer o monstro dormir, aí pra você dar um dano absurdo. Lembrando que se o monstro tá dormindo, eu planto um barril ali, eu posso explodir ele. E você, acho que dá... 45% ou 65%, eu não tenho certeza, galera. Isso aqui dá muito mais dano do que você explodir um barril com ele acordado, né? Ah, é. Peguei um Plate ali ainda. Spike. Feline só me deu ali um... Um itemzinho bestinha, né? Beleza. Deu 10 minutos aí a quest. Adicionou ali na galeria. A Hatchian agora vai aparecer nas expedições também, né? É, como vocês viram, galera. Essa Hatchian... Até porque eu tava com arma diferente, mas ela apareceu-se um pouquinho... Ela tem um pouquinho mais de HP do que a Hatchian que eu enfrentei no vídeo passado. Não sei se é por causa da arma aí, né? Mas eu demorei muito menos aí pra caçar a Hatchian no vídeo passado aí de Great Sword, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça a Hatchian. Com essa Light Ball Gun do Quezo, né? Já foi duas armas do Quezo aí que eu mostrei. E é isso, pessoal. Deixem o like aí e se inscrevam no canal, né? Caso queiram acompanhar a série do Monster Hunter 4 Ultimate. E outras que vão aparecer aí também, né, galera? E que eu consiga continuar em as que estão pausadas. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Falou! Fui!